Olá meus amigos seguidores da página Roberto Lira no Facebook, Youtube e Instagram Um forte abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência Obrigado a Deus por tudo Em primeiro lugar, olha só gente, pelo jeito aqui foi um acidente Pelo jeito foi um acidente de trânsito aqui na Avenida Presidente Castelo Branco No centro de Vajota, tem uma pessoa sendo socorrida ali Uma pessoa está no chão, a gente não vai mostrar a imagem E nesse momento, viatura da Polícia Militar aqui na Avenida Principal de Vajota Também uma ambulância prestando um socorro imediato A vítima vai sendo colocada na ambulância E pedimos a Deus, seja quem for Que Deus ajude que essa pessoa venha a sobreviver Não sabemos quem é Sabe quem é? Olha só, foi um acidente mesmo Olha só gente Vamos ver aqui se a gente consegue alguma informação Olha meu irmão, tudo bem? É homem ou mulher? É, não Sabe quem é não? É a... Sabe quem é? A Kelly Quem é a Kelly É, se eu não me engano Filha da Isaura Filha da Isaura Kelly, filha da Isaura, né? É, mais bonito da Vajota Acidentou de... Olha eu aqui no buraco Infelizmente a... Olha só A doação do... A gestão aí, ó Acabou de... Olha só Aqui nos buracos Olha só A gente vê aqui o... Aqui a informação que se tem Buraco aqui na rodovia C366 Rodovia Estadual É uma... Esperamos que o governo do estado Tome as providências O mais breve possível Noite movimentada No plantão policial Aqui na cidade de Vajota Tá bom? E portanto, meus amigos Acidente de trânsito A vítima Uma... Jovem senhora Que acabou caindo Segundo populares aqui Teria sido por conta De buracos Na pista Aqui rodovia estadual C366 Que liga Vajota Aqui que corta a cidade de Vajota, né? Peçamos a Deus aí As pessoas gostam de orar pelo próximo Vamos orar Para que Deus ajude E... E essa pessoa venha a sobreviver A identificação, né? Segundo populares Pessoa identificada como Kelly E aí, pronto As informações De que a vítima Teria caído Através de um buraco Aqui Não se sabe Se envolveu Com outro Acidente O certo é que É... Infelizmente Deu pra... A gente não vai focar Em sangue Mas Deu pra gente Visualizar aqui É... Um pouco de sangue Aqui na pista Então, meus amigos Essas são as informações Temos o apoio cultural De lojas Hiper Eletro E lá Em Vajota Guaraciaba E Crota Paulino Tá Melhor Concessionária Da região Em Vajota Mercantil Sextão Do Lar O Leopoldo Em Rerio Taba Com excelentes Produtos Ótimo Atendimento É... Cleone Ximenez Empreendimentos Em Vajota Movelaria Marmoraria E vidraçaria Lira Perfumes E cosméticos Da Rinalde O centro de contato Através do nosso WhatsApp Que é o 993799537 Prefixo 88 E ainda É... Igreja Assembleia De Deus Lugar de restauração Misericórdia E ensino Então tá aí gente A gente volta A qualquer momento Com novas informações Com ajuda Permissão E proteção Do nosso Senhor Jesus Cristo Nazaré Todo poderoso Filho de Deus O Senhor Dos Exércitos O Príncipe Da Paz Forte abraço Meus amigos